Eu vou estar deixando o Midori SS+, aqui no vídeo pra vocês E também eu vou estar trazendo como vocês podem estar pegando bastante fragmento com essas dicas, beleza? Então sem mais delongas, bora para o vídeo Deixando ele SS+, eu vou estar passando pra vocês a dica aqui, beleza? Sem muita enrolação Pra deixar o Midori SS+, pessoal, é bem tranquilo porque ele é um personagem que você ganha ali de começo de jogo E porém, pessoal, vocês podem estar ganhando muito fragmento dele diariamente aqui no jogo Vocês podem estar fazendo a agência duas vezes por dia, isso aqui é muito bom Se vocês focarem aqui todo dia, vocês vão estar ganhando fragmento dele Outra coisa também que eu recomendo vocês estarem fazendo É chegando aqui na loja e comprando os buffs pra vocês estarem fazendo diária 5 vezes ali no trial De fragmento dos personagens Tranquilo ali, ó, 150 do chipzinho azul Pra você ganhar esse chip azul, pessoal, vocês ganham Infelizmente é só na diária, eu não sei outros modos que vocês ganham Mas se alguém souber, é só deixar nos comentários, beleza? Aqui, ó, você ganha diariamente no final 30 por dia, beleza? Fazendo isso, você libera lá e vocês podem estar vindo aqui no Hero Trial E fazer 5 vezes no Midoriya, beleza? O que eu recomendo vocês fazerem? Focarem num personagem que você já está perto ali do ranking SS+, No caso do Midoriya, já chegou ali já E também a Uraraka, foi dois personagens que eu foquei E agora eu vou estar focando na Asui porque eu achei ela muito boa O pessoal recomenda demais ela Mas não no PvP, né? Mas eu vou estar focando nela, beleza? E vocês podem focar qual personagem vocês quiserem O meu próximo também vai ser o Kirishima Demora bastante, realmente Eu demorei muito pra estar colocando no SS+, ainda mais a Uraraka Como eu já tive sorte de pegar 3 personagens do banner dela Então foi bem tranquilo Porque eu acabei sumonando ali 10 vezes E veio 3 personagens dela No caso, ela já está completa aqui E como muitos já sabem Quando você chega nesse ranking Você libera a loja secreta Eu vou estar mostrando pra vocês Pra vocês estarem vendo, beleza? Vocês vêm aqui no Share Shop E com isso, pessoal, essa loja Vocês podem estar comprando fragmentos dos personagens E lembrando, pessoal, toda vez que você comprar bastante Os preços vai aumentando No caso aqui, ó Do Midora Já foi pra 30 Porque eu acabei comprando, né? Então Eu recomendo vocês estarem guardando As moedas Pra vocês estarem focando em algum personagem Que você realmente queira ali no Rank SS O que eu recomendo é focar em personagem de evento No caso Esse aqui é bem tranquilo Porque você ganha Esse fragmento dos personagens e troca Mas vocês podem estar guardando ali Bastante fragmentos Pra no final pegar no total ali Dos fragmentos De deixar o personagem SS mais Beleza? No caso aqui Eu vou deixar o Aizawa Como falta 90 fragmentos dele Pra deixar SS mais No SS, na verdade Então eu vou estar deixando guardado ali Quando eu estiver no total ali Eu posso estar comprando os 90 fragmentos Bem tranquilo Eu já passei já a dica pra vocês E sem muita enrolação Bora estar colocando o Midoriya no SS mais Beleza? Com isso Vamos estar desbloqueando As duas skills deles aqui Beleza? Então só bora Colocar ele aqui Gain 90 de speed Não é muita coisa Mas tá bom, né? Bora estar liberando aqui Acabamos de desbloquear aqui A historinha dele E com isso Chegamos no Rank SS mais Bora estar vendo aqui Chegamos no Rank SS mais E com isso Liberamos mais poderes Pro Midoriya O SS mais Pessoal Libera essa passiva dele também Onde você ganha bastante força No caso Eu vou estar upando aqui Ganhei 1260 E também vou estar upando Essa aqui também 840 de PB E é muito bom Você estar enfocando Em um personagem Porque você vai liberando A passiva dele aqui Como o Midoriya Já tá full poder aqui dele Tá bem tranquilo Não precisa nem se preocupar Tá me perguntando Qual que é a vantagem De deixar no SS mais Claro que você ganha força ali Mas o objetivo aqui Pessoal É vocês ganharem fragmentos Junto com a loja secreta No caso O Midoriya É um personagem principal ali Onde você ganha fragmentos Dele diariamente E com isso Junto com a Uraraka Você vai estar ganhando Bastante fragmentos Ali da loja E vai estar guardando ali Para vocês estarem focando Em algum outro personagem Fora isso Que também você nem se preocupa Aqui na Hero Trial Para você estar fazendo Do Midoriya Aqui uma dica bônus Eu sei que já Todo mundo já conhece Mas é bom Sempre estar Relembrando vocês Vocês podem estar Vindo aqui na loja E também comprando Pessoal No Event Shop Fragmentos dos personagens No caso dessa loja O preço é muito mais caro Mas eu recomendo Vocês fazerem o seguinte Quando o personagem Estiver perto do SS+, ali Ou do SS Vocês podem estar comprando O fragmento que falta Eu não recomendo Vocês comprarem Tudo de uma vez Porque essa moeda Que é muito difícil De vocês estarem ganhando No caso São de evento É bem mais demorado E a roupa da Uraraka Aqui Se vocês quiserem Ou gostarem Vocês podem estar Comprando ela primeiro Para depois focarem No fragmento Dos personagens Beleza No caso aqui Eu foquei na roupa E depois agora É bem mais tranquilo Aqui o fragmento Dos personagens Um estudo Se vocês seguirem Essa dica Vocês vão estar Deixando o LSS+, Não só ele Mas outro personagem Ali do Hero Trial Beleza E com isso pessoal O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado E que essa dica Tenha ajudado vocês Muito obrigado a todos E até a próxima Tchau